A Câmara de Vereadores vai encaminhar ao Ministério Público um documento com o resultado do debate na Comissão de Saúde e Meio Ambiente sobre a água fornecida em Porto Alegre. Nos últimos três meses, a Prefeitura recebeu mais de mil reclamações sobre problemas no gosto e cheiro do produto. Enquanto o Executivo não chega a uma conclusão sobre as causas das alterações, cresce o consumo de água mineral e a venda de filtros na capital. A água em muitas das torneiras de Porto Alegre continua com cheiro e coloração estranhos. O Departamento de Água e Esgotos e também a Fundação Estadual de Proteção Ambiental garantem que o consumo não oferece riscos à saúde da população, mas também admitem que desconhecem as causas do problema e muita gente está desconfiada. A gente sabe que ela é tratada, mas se ela tem um cheiro como ela está tendo, está existindo que ela não tinha, né? Antes não tinha, então está alguma causa, algum motivo está tendo, né? Uma das alternativas tem sido a água mineral. As distribuidoras da capital venderam 8% a mais em junho do que em maio. Em relação ao mesmo mês de 2014, o acréscimo foi de 6%. Um fôlego para um setor que, por causa da crise, teve queda nas vendas e fechamento de distribuidoras no ano passado. Esse pessoal que parou de comprar, retornou a comprar, né? Pela necessidade de consumir água de qualidade. Outro item que tem vendas baixas no inverno e está com tudo por causa do problema da água são os filtros de barro. Nesta ferragem, o item saiu da prateleira para ganhar destaque. A venda já é 30% maior do que no ano passado. Os velhos filtros do tempo da vovó são procurados porque tiram o cheiro e o gosto e ainda tornam a água da torneira mais limpa ao retirar impurezas, bactérias e até alguns tipos de metais. É só colocar a vela, onde está o carvão ativado e outros elementos químicos da filtragem, depositar a água no primeiro compartimento e deixar o filtro trabalhar. Como ele transpira, muitas vezes a gente consegue ver um esbranquiçamento ou muitas vezes até um mofo ao redor dele. Isso é totalmente natural, ou seja, ele está trabalhando, ele está fazendo o trabalho dele. Ele está expulsando o cloro, o excesso de cloro, o excesso de bactéria para fora. Ele está fazendo o trabalho dele. Então a gente vai só higienizar com uma esponjinha, com uma água, nunca com nenhum tipo de produto químico, jamais. É importante trocar a vela a cada seis meses. O Francisco Milanês, da Agapan, afirma que o filtro deveria ser usado sempre e que ele é um aliado para o atual problema da água em Porto Alegre. Não tem pressão, não força a passagem, então não passa muita coisa no filtro físico e passa mais devagar, dá mais tempo de reagir no carvão ativado e também por decantação, porque exatamente a vazão é lenta, então dá tempo de decantar ao redor da vela e a gente poder limpar depois.